Olá, está no ar a TV Educa e Pujuca, a escola do futuro. Esse é mais um momento de aprender, é mais um momento das nossas aulas. Portanto, hoje é de língua portuguesa, para a educação de jovens e adultos, fase 1. É a aula 3 de língua portuguesa, com o tema, sons das letras e grafia. Portanto, a gente vai entender um pouquinho mais do som das letras e a grafia que é escrita. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula e neste momento de aprendizagem. Portanto, observando o alfabeto abaixo, podemos dizer que cada letra tem seu som. Seria isso mesmo? Cada letra tem seu som? Você já parou para perceber quando pronunciei o alfabeto e descobriu isso? Se não, vamos ler e descobrir? Nosso alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. Para a gente perceber que realmente cada letra tem seu som, a gente tem que observar a pronúncia, que a gente percebe que na pronúncia articula várias partes na nossa boca, como o som dessa pronúncia. E o som é o que vai ser super importante para descobrir. E logo a gente percebe que realmente cada letra do alfabeto tem o seu som. Entendendo um pouco mais, conhecer o princípio acrofônico, que tem a questão de pronúncia. Conjunto de regras para decifrar os valores sonoros das letras. Então, o som pronúncia. A letra B, como no exemplo aqui, som de B. O nome da letra vai ser B. Na pronúncia um pouquinho mais fechada. Quando a gente pronuncia mais rapidamente, a gente diz logo B. Mas a gente sabe que o som é um pouquinho mais fechado, porque ele tem o som de B. Conhecer o nome das letras é super importante. Portanto, A, B, C, C, Cedilha. Porque é quando o C tem o tracinho embaixo. D, E, F, G, H, I, J, K. Veja, a pronúncia já abre mais o som por causa do acento agudo. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Então, dá uma puxada, né? S, T, U, V, W, X, Y, Z. Portanto, quando a gente vai falar o alfabeto, a gente diz com um pouquinho mais de rapidez, um pouquinho mais rápido, né? Aí logo, alguns sons das letras, eles são mais rápidos. Quando a gente pronuncia isoladamente com o nome das letras, a gente percebe que necessita de uma puxadinha, como no caso do S, do R, né? O W, que a gente tem dificuldade da pronúncia, de dizer esse W. E o Y. Ah, professor, essa letrinha eu não sei como ela é, eu não consigo falar. Só é a gente tentar pronunciar junto. Bora lá? I-P-C-I-L-O-N. Y. É assim mesmo. E aos poucos a gente vai aprendendo a pronúncia. Logo, a gente tem que perceber também que as 26 letras do alfabeto se dividem em vogais e consoantes. Não só para a gente entender esses sons, como também para a escrita. Porque tem a ver com a grafia, que é a escrita. Logo, aqui nós temos as vogais que são A, E, I, O, U. E as consoantes são quais? A junção das consoantes e vogais formam as sílabas, que juntas vão formar as palavras. Mas como é que vai se dar isso, professor? Bem, a gente tem que perceber que vai de acordo com o som e a composição. Qual a função da letra? Preencher o lugar na escrita das palavras. Portanto, cada letra vai ter o som e juntada a outra vai dar o som da sílaba e vai formar o som da palavra. Exemplos. Casa. Temos C, A, S, A. Por isso que C, A, K, S, A, SA. Casa. Casa. Boca. Temos o B, O, C, A. B, O, B, O, C, A, K. Boca. E logo, também temos a palavra panela. Só que o som de pan, aumenta mais na primeira sílaba por causa do N da segunda sílaba. Portanto, a gente tem que entender a composição, que é o P, A de pá, N, E de né e L, A de lá. O pá, o né e o lá. Juntando tudo vai dar panela. A escrita de palavras em composição de sílabas e letras se dá da seguinte forma. O C mais A vai dar o quê? O K. O V mais A vai dar o Vá. E o L mais O vai dar o Ló. Portanto, nós temos o K, o Vá e o Ló. Juntando essas sílabas, a gente vai formar que palavra? Cá, Vá, Ló. Portanto, a palavra é cavalo. Logo, nós temos o C mais O, que é o Có. O M mais I, que é o Mi. O D mais A, que é o Dá. Portanto, temos o Có, o Mi e o Dá. Juntando esses três sons, qual vai ser a palavra? Com-mi-da. Portanto, teremos a palavra comida. Relembrando que a junção das consoantes com as vogais vai ser formada as sílabas. Logo, a junção das sílabas vai formar as palavras. A forma que falamos na região nem sempre é a escrita certa. Aí é uma observação que devemos ter. E nem tudo que pronunciamos é a forma de se escrever. Porque a nossa gramática e a nossa ortografia, que é a escrita das palavras, modifica-se aos poucos. Portanto, a fala regional e a escrita ortográfica. É comum a gente dizer o quê? Bassoura e algumas regiões, inclusive aqui do Nordeste. Portanto, a palavra é Bassoura. É comum o pessoal falar sobre Pátio. Pátio, né? Pátio. Eu vou lá pegar o pátio. Por quê? Em algumas regiões, o pessoal não percebe a pronúncia de todas as sílabas. E aí é o patinho. Já a gente tem o quê? Dentro. Ah, é dentro mesmo. Deixa dentro. Bota tudo dentro da panela e bota no fogo. Mas, a pronúncia certa é dentro. Vamos colocar tudo dentro da panela e colocar no fogo. Geralmente, quando a gente vai fazer um cozido, né? Que joga um bocado de coisa dentro e não dentro. Já andando. Então, eu vou andando mesmo. Mas, a pronúncia certa é andando. Percebam que o som das letras vão ser importantes na composição das palavras para que elas tenham a escrita e uma pronúncia certa. Porém, aqui não é considerada uma pronúncia errada, porque é regional, é da região. A gente considera como um vice de linguagem da região. Mas, quando se trata da escola, a gente tem que levar em conta a escrita ortográfica. Por isso que a gente vai para a escola para aprender um pouquinho mais. Revisando a nossa aula com as nossas palavras-chave, que é sons, letras e o alfabeto. Portanto, os sons das letras do alfabeto, sílabas e palavras, que têm a ver com a escrita, a grafia, né? Que é a escrita ortográfica das palavras. Esse foi o nosso tema de hoje. O que a gente aprendeu nessa aula. E, percebendo agora, a gente tem o nosso desafio. Vamos aprender praticando. E é uma melhor forma do que é praticar. Coloque logo a atividade no caderno de vocês e a data. E perceba o quadro. Complete o quadro identificando as consoantes e vogais. Portanto, você vai identificar aí no seu caderno em casa, da palavra copo, nós temos já aqui as consoantes, que é C e P, e as vogais foram os dois O's. Será que você vai conseguir descobrir da palavra suco, quais são as consoantes e quais são as vogais? Da palavra mesa, quais são as consoantes e quais são as vogais? E a palavra pipoca, quais são as consoantes da palavra pipoca? E quais são as vogais desta palavra? E, para fechar o nosso desafio, a gente tem a palavra farofa. Quem não gosta, né? Portanto, quais são as consoantes da palavra farofa? E quais são as vogais desta palavra? Execute bem o seu desafio e aprenda sempre conosco. E até a próxima aula.